Hoje lembramos do maior profissional que existe, aquele que contribui para todas as profissões, aquele que ensina e que orienta na hora de formar uma sociedade. Nós estamos falando dos professores e nada mais que seus aprendizes, para ressaltar a importância desses profissionais. A minha professora aqui me ensinou a ler e a importância da professora é que ela sempre ensina a todos a ler e sempre ensina a todos a ter uma boa profissão escolar e quando crescer vai ter uma boa profissão. Que ela dá mais educação, mais sabedoria para nós, que tem um bom serviço, uma boa prática, faz uma faculdade, tem um serviço bom, ensina a todos a respeitar os mais velhos, né? Que ela ensina muito, que ela é boa para a gente e ela é especial para todo mundo. Além dos alunos, a professora Rosilene falou sobre o privilégio em exercer a profissão e se emocionou ao falar sobre as homenagens recebidas neste dia. Ser professor hoje é muito mais do que ensinar, é aprender também com os nossos alunos. Hoje pela manhã eu me emocionei com os meus alunos, quando vieram entregar humildes lembranças, mas assim, de coração. E disse a eles o quanto eu fico feliz, porque ser professor não é para qualquer um, principalmente no mundo de hoje. Ser professor tem seus méritos, mas talvez exercer a profissão não seja uma das tarefas mais fáceis. É preciso ter dom e amor pelo que faz, mesmo diante de tantos desafios. Diante de tantas situações em que nós vivemos, um país que não nos valoriza, então na verdade é ter perseverança, é acreditar, é acreditar nos nossos alunos, é aprender também com os nossos alunos. Rosilene não esconde o amor pela profissão e parabeniza os demais colegas. E eu digo assim, sabe, com muito orgulho que eu sou professora. E parabeniza todos os professores da nossa cidade, do Brasil inteiro, por esta grande função, por este grande dom, que isso é um grande dom de Deus.